Gente, agora nós vamos fazer aquela viagem ao vivo, direto dos nossos estúdios, não, direto da nossa capital morena, junto com ele, Gerson Vassoff, que já está ali pronto para dar os destaques de hoje. Gerson, seja bem-vindo. Qual o seu destaque para hoje? Bom dia, Mari Verdani, bom dia a todos aí de Três Lagoas também. O destaque de hoje são dois assuntos que a gente já vem acompanhando e vem falando ao longo dessa semana. A gente desde terça-feira, desde a primeira sessão da semana, a gente já vinha falando aí da expectativa da lei do Pantanal e também da revisão das taxas cartorárias serem analisadas pelos deputados e a análise de fato começou ontem aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde a legalidade, a constitucionalidade dessas matérias foram aprovadas. Então hoje elas já vieram para a primeira votação, tá? Então foram aprovadas aqui, por grande maioria dos votos dos deputados, a primeira lei do Pantanal aí que regulamenta e também visa a preservação e a conservação do nosso Pantanal aqui foi aprovada em primeira discussão e também aprovada a revisão das taxas cartorárias elaborada aí pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que reorganiza ali alguns valores dos emolumentos cobrados nos cartórios aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, a gente vinha acompanhando também uma situação da lei do Pantanal, que ontem ainda durante a reunião da CCJ, o deputado estadual Júnior Mocchi havia dito que nenhuma das emendas que ele incorporou a essa matéria foram aprovadas e também o deputado João Henrique Catan do PL também havia aí reclamado que nenhuma de suas emendas havia sido aprovada. Hoje eu conversei com o deputado Renato Câmara, ele que é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da casa também e é o deputado aqui mais responsável por esse projeto da lei do Pantanal, que está acompanhando mais de perto essa discussão e também promovendo audiências públicas. E eu perguntei para ele, deputado, foram 44 emendas apresentadas à lei do Pantanal, mas só quatro passaram. Por que essa baixa aprovação de emendas? Ele disse então que essa matéria, ela merece muita discussão, mas que neste momento, porque eles querem fechar ainda neste ano a votação dessa lei, neste momento não é um momento para discussões muito grandes. Então ele disse que as emendas dos parlamentares, tanto do Camboque, do Catan e de outros, merecem sim ser analisadas, mas que elas precisam de uma análise maior, uma análise mais profunda. E neste momento, então, apenas quatro emendas passaram, constitucionalizadas também pela Comissão de Constituição. Então ele disse que mesmo se essa matéria da lei do Pantanal for aprovada na semana que vem, segundo a discussão, e for sancionada pelo governador do estado, Eduardo Hiddle, ainda cabe mais discussões no futuro. Então ela ainda pode ser modificada no futuro, pode sofrer mais emendas no futuro. Mas, lembrando, a prioridade agora é aprovar tanto essa lei do Pantanal quanto a revisão das taxas, ainda neste ano. A gente lembra que o recesso parlamentar estava marcado para o dia 14 de dezembro, já foi adiado para o dia 20 de dezembro, justamente para dar esse tempo prévio para que os deputados consigam analisar todas as matérias hoje aqui. Além dessas, outras oito matérias, outras oito projetos de lei, também foram aprovados aqui, projetos de lei de autoria do Poder Executivo, que é o governo do estado, também de autoria do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Muitas informações nesta manhã, Mari. Então, eu lembro a você e a todos que estão nos assistindo agora para ficarem de olho lá no nosso portal RCN67, que já já eu vou subir uma matéria para lá com todas as informações.